Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estão trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é Banco de Dados Oracle. E hoje nós estamos fazendo mais uma live de aquecimento para mais um evento inédito que a gente vai iniciar agora no mês de abril na DBOCM, que vai ser uma Masterclass, mais uma Masterclass, a Masterclass DBA 6 dígitos. A gente vai falar um pouquinho nessa Masterclass como que um DBA pode ganhar mais de 100 mil reais por ano. Normalmente nos Estados Unidos é um valor que o salário normalmente é medido por ano. Aqui no Brasil a gente fala normalmente de valor mensal, mas lá é uma prática muito comum. E eu vou mostrar como que isso é possível. E para essas lives de aquecimento, eu estou fazendo aí, trazendo temas que são atividades que normalmente são de DBAs. O tradicional DBA, que algumas empresas estão mudando de nome, estão evoluindo o DBA para outros nomes. Assim como tem Autonomous Database, como tem Cloud, como tem toda a parte de automação, a gente tem visto evoluções desse nome DBA, mas que algumas atividades primordiais de quem trabalha administrando o Banco de Dados Oracle, elas têm que existir em ambientes tanto on-premises, tanto em Cloud, tanto novas empresas e tudo mais. Inclusive, esse tema de hoje é um tema que a gente... que é um tema que não tem como fugir, né? É como monitorar e ajustar a performance do Banco de Dados. Inclusive, se você estiver usando Autonomous Database, você vai ter que pegar e fazer um relatório WR, vai ter que analisar ali, cara. Às vezes vai ter uma query que vai estar ruim, às vezes vai ter alguma coisa ali que pode ser ajustada. Inclusive, no Autonomous Database é algo que tem que ser verificado, algo que tem interface gráficos ali de performance para você estar monitorando. Beleza? Para você participar dessa Masterclass DBA 6 Dígitos, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever, onde lá você vai receber por e-mail o link das aulas, que vai começar em breve, vai começar basicamente na semana do dia 18 a 24 de abril. Então, se inscreva, porque vai ser mais um evento da DBA OSM que pode te levar para o seu próximo nível profissional. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Se você está gostando aqui do nosso canal, se inscreva para a gente ter notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBA OSM. E eu quero falar sobre esse tema agora de monitorar e ajustar a performance do banco de dados. Cara, é algo que é uma demanda que vai existir muito, que vai existir muito, independente do seu banco de dados, se você tem um banco de dados como serviço, se você tem um Autonomous Database, se você está usando na AWS. Cara, se você tem um banco de dados Oracle ou qualquer banco de dados, existem ajustes ali de performance que precisam ser verificados, monitorados e ajustados. Então, a gente precisa entender que é uma demanda, inclusive, que te dá um destaque profissional muito grande, cara. Você tem que ter uma base técnica muito forte para poder ter argumentos ali e conseguir tratar esse tipo de problema, tá? Mas, principalmente, você entender que é uma área muito nobre. Principalmente em cloud. Por quê? Performance representa custo. Se sua crédito está demorando mais, você vai estar consumindo mais CPU, você vai estar consumindo mais recurso. E essa conta fica muito cara, tá? Já vi alguns clientes que, muitas vezes, estavam com servidores de banco de dados ali com CPU estourando ali, cara, no top. E, muitas vezes, uma das alternativas ali para tentar aliviar o problema seria aumentar recursos. Isso aumenta custo, tá? Então, muitas vezes, esse processo de otimização de turning, cara, é algo que tem um valor absurdo para as empresas. Tem um valor muito grande e que, se você for um cara que consegue ajustar a performance do seu banco de dados, reduzir o consumo de CPU, fazer com que suas queries rodem mais rápido, fazer com que a performance das suas aplicações no banco de dados esteja mais rápido, cara, isso tem muitos benefícios. Primeira coisa que eu poderia falar aqui para vocês, né? Temos vários tipos de turning que a gente pode estar falando. Primeiro, um turning de SQL, que é muito voltado ali para quem está diretamente desenvolvendo ali as suas aplicações. Muitas vezes, gera algumas queries, algumas consultas, para poder extrair os dados do seu banco. E, muitas vezes, existem várias formas de você escrever uma query, onde, simplesmente, no turning de SQL, numa reescrita, muitas vezes, num ajuste ali no plano de execução, no índice, cara, você pode melhorar bastante a questão da performance. Então, ter o conhecimento de SQL é fundamental para que você consiga melhorar a performance. Muitas vezes, você tem aquele turning também de SQL que envolve, inclusive, procedures, packages, triggers e tudo mais, tá? Então, é algo também que é importante você verificar, mas, normalmente, você precisa ter um perfil um pouco mais ali, próximo do time de desenvolvimento, para você conseguir atuar. Muitas vezes, aqueles profissionais que vieram do time de desenvolvimento conseguem ter uma facilidade para fazer esse tipo de ajuste de performance no banco de dados. Outro nível de performance que nós temos é o turning de databases. que, normalmente, o DBA é bem responsável por isso, de verificar como está a performance ali do servidor de banco de dados, os recursos alocados, né? E você consegue ter uma visão um pouco mais geral da coisa, né? Onde, muitas vezes, se está com problema de performance do banco, o banco todo fica lento, né? Só uma query específica, uma tela da aplicação. Mas você pode ter uma lentidão ali um pouco maior, porque o seu problema está, de fato, generalizado em cima do banco de dados. E aí, você precisa ter uma base muito boa, de entender o que é uma SGA, o que é uma PGA, quais são os elementos de memória, quais são os elementos da arquitetura, o que faz o Redu, o que faz o Mandu. Você entender ali uma TV Space temporária, você entender ali os tipos de objetos, segmentos, segmentos fragmentados. E essa base, ela é fundamental para você conseguir fazer um turning do database. E na visão do database, né? O cara que é ministro do banco de dados, o Oracle, ele vai conseguir ter uma visão mais privilegiada ali. De muitas vezes verificar, rodar um relatório da WR, rodar um status pack, caso você não tenha a versão Enterprise, e verificar quais são os top consumidores do banco. E aí, você começa a tratar, realmente, os maiores gargalos ali daquele banco de dados. Então, existe também esse turning de database, cara, que a gente aprofunda isso bastante dentro dos nossos treinamentos, que é algo que tem que ser verificado. Além disso, você pode pensar num turning de sistema operacional, né? Alguns sistemas operacionais já são meio que otimizados ali para o banco de dados Oracle, como o Linux, por exemplo. O Linux, esse, comparado ao Windows, ele tem mais performance, mas, muitas vezes, você tem algumas otimizações que você pode fazer, como a configuração de rios de pages, a configuração de páginas. Você pode verificar ali parametrizações, questões do sistema operacional em si, para que você também consiga otimizar a performance. Então, a performance existe em diversas camadas. Você pode fazer um turning também, inclusive apelando para a parte de hardware, né? Cara, mudando os discos. Ah, vamos mudar o nosso banco de dados para um disco mais rápido, para um disco de SSD, para um disco que tenha uma leitura mais rápida. Então, é um tipo de turning também que você pode fazer. Então, a gente precisa entender que, quando a gente fala de turning, muitas vezes, pode chegar até no nível de ser, por exemplo, alguma coisa relacionada à rede, cara, relacionada a file, ou relacionada a suítes. Então, envolve todo um conceito ali da área de tecnologia, que normalmente, profissionais que focam em turning, são profissionais que têm uma experiência grande na área de tecnologia, tá? Normalmente, o cara iniciante, ele vai ser mais complicado para ele que você quer tratar problemas de performance. Então, você precisa ter conhecimentos sólidos em bancos de dados, em sistemas operacionais, em aplicações, para que você consiga ter uma condição de criticar, de analisar melhor, de fazer um troubleshooting sobre performance dentro do ambiente de banco de dados. Além disso, pessoal, tem até falando do capacity planning. É algo que é muito óbvio e que poucas empresas fazem, tá? O que seria o capacity planning? Você entender que, todos os meses, o seu banco cresce em percentual, cresce em tamanho. E você somando aquilo durante o período do tempo, seria legal você ter relatórios de dados históricos, cara. Mostrando, ó, durante o ano de 2021, durante os meses, o banco foi crescendo essa quantidade, tá? Esse é um histórico de evolução do banco de dados, do quanto que ele foi crescendo. E, automaticamente, com o banco crescendo, as tabelas crescem, os índices crescem, os índices ficam fragmentados. Existem algumas atividades que você pode fazer ali para tentar diminuir essa questão do crescimento do banco, mas é uma consequência natural que vai consumir mais CPU, que realmente vai consumir mais memória, que vai ter necessidade de consumir mais recursos do seu banco de dados. E, muitas vezes, aquele hardware que estava rodando muito bem há dois anos atrás, hoje, cara, já está chegando num gargalo que não é possível. Claro, é um trabalho em conjunto de atividades proativas e que você consegue ir diminuindo essa questão da possibilidade do seu banco e consumindo mais recursos, tá? Então, isso, se você tiver um banco que não tem uma boa administração, boas pessoas que conhecem o banco de dados, isso aí pode ser muito acelerado, esse processo. Muitas vezes, em meses, o banco pode crescer bastante e, porque algumas atividades, algumas boas práticas não estão sendo feitas, tá? Mas você também pode ter uma análise mais proativa de entender que, cara, em dois anos, o nosso banco pode crescer um terço, um quarto, pode dobrar de tamanho em dois anos ou vão entrar mais projetos que podem consumir bastante as bases de dados, tá? Então, em cima desses tópicos, você consegue fazer um planejamento, falar, cara, se continuar crescendo assim todos os meses, ou a gente faz um trabalho de performance de uma forma mais proativa, de melhoria no ambiente, muito forte, para ver se atende, ou quando chegar em dezembro, cara, a gente vai ter um gargalo de ter o nosso servidor de banco de dados totalmente sobrecarregado com 100% de CPU e não conseguindo responder ali as atividades, tá? Então, a gente precisa entender que banco de dados em si é o coração da tecnologia, é algo muito importante, é algo muito importante para as aplicações, para as empresas, vai existir tanto em on-premises, tanto em cloud e esse tipo de atividade, cara, inclusive em Autonomous Database, você pode fazer esse planejamento, tá? do seu ambiente, de um capacity planning, né? De um planejamento de capacidade, até quanto que esse ambiente, que esse hardware, que esse tipo de provisionamento que foi alocado, ele vai estar atendendo as demandas, tá? E aí, pessoal, conceitos de banco de dados sólidos são fundamentais, como eu falei. Cara, você tem que entender a arquitetura. Se você, por exemplo, nem tirou um ACP ainda, cara, você pode, muitas vezes, estar batendo em várias técnicas, a gente não está entendendo o que está acontecendo, entender que o Oracle é uma caixa preta, porque você não sabe como que é o funcionamento da arquitetura de memória, que você não está entendendo como que a query funciona internamente dentro do Oracle, como que funciona o plano de execução, o índice e por aí vai, tá? Então, muitas vezes, isso aí está muito relacionado à base, cara, uma base bem sólida, tá? Outra coisa muito importante para a gente poder tratar problemas de performance, tá? Features e options. Você precisa saber qual que é a versão do meu banco. Standard, Enterprise, eu tenho Enterprise com Exadata, eu tenho Autonomous Database. Entender que dentro de cada uma dessas versões, você tem a possibilidade de aprofundar entender o que você pode utilizar muitas vezes nativamente, cara. Às vezes, você tem uma option específica que você pode usar diversos recursos ali do banco de dados para poder melhorar a sua performance, como o Diagnostic Pack, Turning Pack, que você pode verificar muita coisa ali relacionada à performance, recomendações de criação de índices, coisas que você pode, às vezes, rodando um ADDM e verificar ali que você pode aumentar alguns parâmetros de memória do banco para poder utilizar o seu banco de dados. Então, a gente consegue ter essa visibilidade, cara. Se você conhecer, de fato, o que é optio, o que é feature, o que pode ser utilizado, pode usar o AWR, não pode utilizar o AWR, então, são elementos ali que a gente sempre, tá? O cara que tem sólidos conhecimentos em banco de dados pode estar avaliando e, muitas vezes, uma feature pode melhorar bastante a performance do banco de dados. um memory ali, cara, que você pode utilizar. Muitas vezes, existem várias features que podem, de fato, virar o jogo aí que, muitas vezes, já está disponível para você e você simplesmente não sabe que aquele cliente que o ambiente que você trabalha já tem aquele produto, aquela feature licenciada, aquela optio licenciada que você pode estar utilizando. Então, pense nisso também que pode ser uma sacada bem interessante. E aí, também, a questão de habilitar e monitorar as aplicações, né? Habilitar traces, por exemplo. Cara, como que eu monitoro uma sessão? Tá? Até para você descer num nível um pouco maior, cara, de poder entender que, muitas vezes, você pode identificar grandes gargalos e começar a tratar esses gargalos. Então, existem diversas técnicas, diversas formas que você pode monitorar e ajustar a performance do banco de dados. Mas o mais legal que a gente está falando aqui é que esse tipo de conhecimento, cara, ele é válido, independente se tem um DBA na empresa ou não. Vai precisar que alguém... Às vezes, o DBA tem vários termos hoje dentro de várias empresas, né? Mas vai precisar que alguém faça esse tipo de trabalho. E esse tipo de trabalho é um trabalho muito nobre. Cara, está tudo muito lento, está tudo parado, está impactando performance, está impactando faturamento e agora você chegou lá, conseguiu identificar o maior gargalo e conseguiu tratar esse gargalo. cara, os bancos de dados estão rodando rápido, a performance melhorou, não estão impactando realmente os negócios das empresas. Cara, isso é muito bom. Se você for um profissional que consegue dominar esses conceitos, cara, você é um profissional que tem um valor muito grande no mercado. Inclusive, é uma área que tem uma certificação específica da Oracle só sobre performance e Tani. É uma área que muitas vezes você pode se especializar e pode ser o cara de performance ali do time ali, da empresa. É o cara que realmente vai estar olhando isso com cuidado e vai conseguir, é uma forma que você consegue mensurar bastante os resultados. Antes estava lento, agora está rápido. Antes rodava em 15 minutos, agora está rodando em 1 minuto. Cara, o valor que isso tem para as empresas, o valor que tem de economia, porque performance, muitas vezes, como eu falei, principalmente se tratando de cloud, performance se trata de redução de custos, principalmente em nuvem. Então, quanto mais a gente conseguir otimizar os ambientes, esse é um tipo de profissional esse tipo de demanda que sempre vai estar muito evidente hoje no mercado, que vai ter uma necessidade muito grande se a empresa que você quer trabalhar ou que você trabalha utiliza banco de dados Oracle, beleza? E dentro da nossa masterclass DBA 6 dígitos, a gente vai estar falando um pouco sobre isso, cara. Quais são os aspectos aí, os elementos de carreira que você precisa dominar para se tornar um profissional disputado? Para se tornar um DBA que ganha mais do que 100 mil reais por ano, tá? A gente vai estar abordando muito sobre isso. aqui na descrição desse vídeo tem um link para você poder se cadastrar mais um evento inédito e gratuito da DBA e lá a gente vai falar muito mais do que só a parte técnica. A gente vai falar também sobre elementos de carreira, as oportunidades, estratégias para que você consiga se destacar com o banco de dados número 1 do mundo. Porque, cara, tem muita oportunidade, mas faltam profissionais qualificados. Se você tiver a qualificação certa, você vai conseguir se direcionar, você vai conseguir ser um profissional que é disputado pelas empresas. ao invés de você ficar correndo atrás das empresas, as empresas vão correr atrás do seu conhecimento. Beleza? Se você está gostando desse vídeo, dá um like aqui, se inscreva no nosso canal, abrite as notificações porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBA OCM. Lembrando também que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBA OCM para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.